O que é a dor muscular tardia? E como lidar com esse problema? Todo mundo que pratica atividade física conhece aquela dor muscular que aparece nos dias seguintes a um exercício pesado. É a dor muscular tardia, ou DMT. A DMT é causada pelas contrações excêntricas do músculo, que acontece quando ele se alonga de forma lenta e controlada. Imagine que você está fazendo um exercício de bíceps. No momento em que você está descendo desse movimento, o bíceps se alonga, o que gera uma tensão. Cientistas acreditam que os receptores de dor no músculo enviam sinais para o cérebro, ao perceber as microlesões que o músculo sofre ao realizar movimentos excêntricos. Quer saber como lidar com essa dor chata? A melhor e mais conhecida maneira de evitar DMT a longo prazo é óbvia. Fazer uma progressão gradual do seu exercício, dando tempo suficiente para sua musculatura se adaptar ao novo estímulo. Mas não se preocupe, a curto prazo ela também pode ser aliviada, com uma massagem e uma boa noite de sono. E aí Legião AF, gostaram do vídeo? Além de deixar seu like, não deixe de conferir o vídeo mais completo sobre o assunto que fizemos. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti